Fala galerinha, tudo bem? Ontem eu assisti um vídeo do Aparecido lá na cozinha lavando lavando prato, né? E eu resolvi a imitar o vídeo dele, né? Por que eu gosto dos vídeos do Aparecido? E outra coisa, o Aparecido é um cara diferenciado no YouTube, um cara super diferenciado, um cara que ajuda todo mundo, aí que tá aí batendo de frente com muitos idiotas religiosos, e até mesmo com ideias de outros ateus, né? Então o Aparecido é um cara que é genial. É lógico que tem outros amigos aí no YouTube que eu gosto muito, mas eu tô falando na questão de audiência de vídeo, ele tá sempre ajudando aí, fazendo um vídeo aí, te ensinando a editar. Essa foi por pouco. Ele tá sempre ensinando a editar, ele tá sempre dando um parecer para as pessoas, principalmente aí para os canais que estão iniciando. Então, isso que eu acho bem interessante do Aparecido. E ele é especial, pra mim ele é especial, um cara especial, mas não é, eu tô chamando você de doido não, tá, Aparecido. Você é um cara, você é um cara super especial, entendeu? E eu agradeço aí muito pelo vídeo que você fez aí, em homenagem ao meu canal e à nossa amizade. Eu tô levando aí uma música pra você aí, aquela música lá, eu esqueço o nome dela, Fala Oeste Caboclo, né? Eu espero que em breve, porque eu também tenho que treinar algumas coisas. Eu tenho algumas partes já gravadas, mas até agora não... Iniciei ela. Mas eu tô fazendo o seu... Penando a sua música. Até porque eu sou um iniciante de violão, né? Eu era... Quando eu morava... Quando eu era cristão, eu... Eu era músico de metal. Então, o violão não tenho muita... Muita prática. Daí tem muitas músicas que eu não... Não sei tocar mesmo. Tem dificuldade. Então, por isso que às vezes os amigos pedem aí uma música, alguma coisa e eu não toco, né? Não, porque... Seja mal vontade. Mas na maioria das músicas eu não sei a... A música, nunca ouvi. E aí... Meu conhecimento é pouco, assim, na questão de... De cordas. Mas eu era músico de metal. E todos os meus instrumentos aí, quando eu saí da igreja eu vendia. Eu tinha trombone, tinha sax, tinha flauta, né? Todos esses instrumentos aí eu já toquei na igreja. Toquei trombone, toquei trompete, toquei sax na igreja, toquei flauta, transversal. É... Já fui instrutor de música por... Por um tempo mesmo. Acho que uns sete, oito anos aí ou mais. E... E... E é isso aí. Mas... É... Eu vendo mais... Agora eu to mais na questão de cordas. Depois que eu saí da igreja, que eu me tornei ateu, eu tenho mais interesse por cordas. Então eu to estudando esse instrumento e... E vou aprender a tocar e vou... Fazer algumas coisas, alguns vídeos. Nessa direção aí. Até porque é bom, né? A gente... Fazer algum... Alguns vídeos. E não focar só no ateísmo. Isso aí. Esse... Esse... Esse vídeo aqui é exclusivamente... É... Se dirigindo aí pra falar... Do seu canal. O seu canal é... É muito bom. Tem... Tem ajudado muita gente. Inclusive eu. E eu dou meus parabéns aí. Eu espero que seu canal... Cresça cada vez mais, né? O canal do ateu é difícil crescer. Tem canal aí pra você chegar a 1.500 inscritos. Dependendo aí do... Do... Do que você desenvolve. Os vídeos que você faz. É... Vai muito longe. Meu canal mesmo não cresce porque... Eu não foco muito no ateísmo. Então meu canal não... Não cresce muito. E... Quem tá inscrito já tá inscrito. Quem é ateu já tá inscrito. E pronto. E... E as pessoas que... Que vai no meu canal. Que sabe que eu faço portão. Essas coisas. Que eu tenho minhas ideias. Eles não se inscreve. Porque logo... Logo eles já descobrem um vídeo falando da religião deles. Então... Fica bem difícil isso aí. Mas o demais eu não tô afim de... Tornar meu canal um canal... Grande. Cheio de inscritos. E... Não é o meu... Minha intenção. Né? Vou ficando por aqui pessoal. Valeu aí. Abração aí pra vocês. Tá bom? Tchau.